Bora pessoal, o Tales Veres e o Lema aqui, e vamos bater um papo, hoje é domingo 6 de novembro, são 11h40 da manhã, e a gente está aqui em Recife, Pernambuco, e o assunto que eu quero tratar hoje com vocês, agora pelo menos, é sobre as manifestações. Como vocês viram, eu estive lá no quartel ontem, no Comando Militar do Nordeste, um quartel na saída de Recife, na BR, as margens da BR-232, e tinha uma concentração de pessoas, eu cheguei lá aproximadamente umas 6h, 6h30 da noite, fiquei até quase 9h30, 10h por aí, e tinha uma concentração de pessoas realmente bastante grande, né, eu saí de lá para fazer o upload dos vídeos, e comecei a acompanhar pela internet, enquanto eu ia subindo os vídeos aí para vocês, e vi no Instagram, no YouTube, enfim, em várias redes sociais, que ficou muita gente lá ainda, inclusive meia-noite, ainda tinha várias pessoas cantando, indo e gritando, SOS Forças Armadas, salvem o Brasil, e eram esses os gritos de reivindicação e protesto das pessoas ali na frente dos quartéis. Hoje de manhã, hoje de manhã, eu estava acompanhando já as redes sociais, e parece realmente que, enfim, há muito burburinho, né, não se dá para, a informação não é sólida, né, mas parece que as Forças Armadas já esboçam alguma manifestação, alguma reação às manifestações. É como eu disse, só é persistir que realmente vai ter uma resposta, nem que seja mandando sair das calçadas deles, mas alguma coisa vai acontecer, né, ou vão atender o clamor da população, ou vão expulsar uma hora, vai expulsar todo mundo do lugar, ou, talvez, a população vá arrefecendo, vá acalmando os ânimos, e o que eu não aposto nessa possibilidade, sinceramente, eu não aposto nessa possibilidade, porque a camada da sociedade que está fazendo esses protestos, realmente é muito determinada, muito exposta, né, e tem princípios familiares, princípios construídos durante a vida que são muito sólidos, e não se destrói princípios forjados com o tempo de uma pessoa, né, então eu não aposto nessa possibilidade de arrefecimento, talvez se canse, talvez tenha seus afazeres, né, mas vai haver um certo revezamento nas portas dos quartéis, até que se tenha uma resposta, né, ninguém começa uma manifestação desse tamanho em todos os estados da federação, praticamente todas as estradas federais, todos os estados, todos os quartéis, todos os comandos, para simplesmente, é, cansar do nada, e esburecer, é, outra coisa, bem, outro assunto bem interessante, é a publicação lá do relatório argentino, pessoal, pelo amor de Deus, o que é aquilo? É, vocês viram que há padrões, é, mas, mas como eu disse já, olha, os gráficos que são publicados pelo TSE de apuração das eleições, eles têm um padrão, é, 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 é uma situação completamente absurda, a sociedade não é tão homogênea daquele jeito, um gráficozinho assim, para quem lembra de trigonometria, né, o negócio que parece um logaritmo assim, vai, vai baixando, ou uma secante, ou uma cosecante, né, se eu não me engano, e um só desce, e o outro só sobe, é uma coisa que a sociedade não é tão homogênea assim, para, para votar, eu, 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 eu não sou técnico nisso, em estatística, em probabilidade, em nada disso, mas eu acredito que o mais razoável seria um gráfico daqueles feito com eletrocardiograma, né, uma hora está para cima, outra hora está para baixo, e assim vai, à medida que for se apurando, e não uma coisa tão homogênea assim, é, enfim, mas como eu disse, eu não sou técnico, não sou estatístico, não sou matemático, eu, é só um sentimento de quem, talvez seja um sentimento, é, sem muito vazio até, de quem está incrédulo com o resultado, sempre se repete a mesma coisa, eu não acredito, pronto, tem o meu direito de não acreditar, quem quiser acreditar, tudo bem, quem, quem quiser se dar por vencido, tudo bem, mas eu não acredito e não me dou por vencido. Outro assunto que também está na ordem do dia é justamente a publicação do resultado, a publicação do resultado, provavelmente previsto para amanhã, dos militares brasileiros, né, do relatório da apuração das urnas, vamos ver o que é que vai acontecer, se vão confirmar o que os argentinos disseram, né, que há uma anomalia na apuração, padrões que não deveriam existir, né, ou se realmente vão concluir que a eleição foi legítima, e aí é uma pá de calco, com certeza, nessas manifestações, porque se uma apuração militar concluir que as eleições realmente foram legítimas e que não houve nenhuma fraude, certamente não tem o menor sentido ficar gritando na porta do quartel, ou no salvo, no salvo, porque eles já vão dizer que o resultado é legítimo e está correto. Se for o caso, e outro turno, se realmente for concluído no sentido do que já apontou o relatório da Argentina, aí, meus amigos, só Deus sabe o que é que vai acontecer, né, aí só Deus sabe o que vai acontecer. Bem, em todo caso tem que se esperar até amanhã. Eu vou encerrar esse vídeo e vou continuar outro assunto em outro vídeo, para não ficar muito grande. Até já.